Aí gente, o importante é o que importa, né? No fim das contas, o que não é importante não importa. Mas o importante é que estamos todos aqui reunidos hoje mais uma vez para continuar nossa saga no Miranha, não é verdade? Que agora estamos aqui com um lembrete de pontos de técnica disponíveis, mas dá pra colocar aqui no Peter? Peter, é pior que... Ah, por isso que estava a trancar. Ataque esse bionte. Bom, esse jogo é safado, né? Fez eu gastar um monte de pontos aqui, ó. Agora, pô, agora tem bagulho desse bionte ali, já tinha que ter sacado, né? Droga. Ainda tem coisa pra avançar aqui. Mas, tipo assim, se eu coloco... Mano, pior que... Pior que, ó, a árvore que eu escolhi é, tipo, vem esse aqui, ó. E aí, tipo, se eu... Acho que eu tenho que trocar, né? Porque ambos é... Ele é um triângulo. E aí, déjà vu? E o Dratini? Obrigado, Dratini. Tamo junto, velho. Se eu coloco aqui, ó, aí já tira tudo isso aqui, ó. Que eu coloquei pra diminuir, tipo assim, da... Ah, não. Não, não, não. Esquece, esquece, esquece. Achei que isso aqui era só aprimoramentos. Esse aqui é do Bolinha. Esse aqui é do Bolinha, não. Então tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Eu posso pôr isso aqui. Posso pôr isso aqui e ver, né? Um golpe aí do coisa. Deixa eu ver. Ó, isso aqui também já muda. Mas, pô, ator de simbionte tem que usar poder de simbionte, né, velho? Vai gastar um monte de ponta à toa aqui. Acho que era melhor aguardar pra investir só no Miles, né, velho? Que meio... Mesmo com o simbionte aqui, eu acho que o Miles ainda é mais forte, né, não? Nossa, velho! Eu peguei esse traje no 1 lá muito forte. Esse traje aqui é muito da hora, cara. Ah, esse aqui é o primeiro trajezinho dele lá, né? Esse aqui também eu peguei no 1. Muito top. O traje é muito, muito foda. Do Miles no... Tipo, de diferentão que eu peguei só foi esse de Porto Rico mesmo, né? De missão, né? Acho que aí uns outros aí tem que ver, que eu acho que não libera não, comprando. Caramba! 11 minutos de live já, estamos em jogo? Aqui é trabalho, né? Que eficiência. Ó. Bom, gente. Mas temos que ir pra uma próxima missão, que é... Do lado de uma missão secundária aqui, questão da pichação. Ih, rapaz. Pode pá. Que fez a missão. Cadê? Acho que aqui dá pra eu dar uma viagem rápida, né? Vou deixar aqui no esquema. Vamos começar, né? Com a missão principal. E aí... Daqui... Depois a gente vê. O que a gente faz. Solid Goldy. O que aconteceu? Caçadores. Faz dias que tenho aparecido aqui. Desculpa por eu não ter ajudado. Você é? Você sabe alguma coisa sobre a lâmina que eu encontrei? Ela quase me matou. Ah, é verdade. Tô vendo que investigar a bagaça aqui. Já vi esse símbolo antes. Vai embora. Espera. Eu posso proteger você dos caçadores. Não são eles que me preocupam. Achei que isso só existisse em Vogogrado. Acenderam o fogo. Aqui é a salva dele agora. Kraven? Grave enough. Acenderam o fogo. Hum. Mano. A MJ disse que você quase morreu. Tá tudo bem? Oi, Miles. Na verdade, eu tô melhor do que nunca. Eu devia ter... Peraí. É sério? Seríssimo. Aí, eu te ligo depois. Tenho que apagar umas fogueiras. Ah, beleza. Você acha que o Kraven vai estar com as pessoas? É, mas pra gente... Nossa, é literalmente uma fogueira. Mas quem sabe... A reunião é um ritmo que ocorre desde a primeira passada. Achei que o Kraven não ligava pra tradições. Ele só se importa com ele. Acho melhor não, né? Dá pra cancelar isso? Tem aqui esse passaralho ali, velho. Chato pra caralho. Ai, ai. É, o Lords of Fallen tá na geladeira, galera. Não foi cancelado, não. Mas... Geladeira. Por motivos de motivos. Ó. Cadê? Dá pra eu chegar aqui de boa e... Prau! Não. Acho que não dá pra pegar isso aqui na surdina mesmo, né, velho? Eu acho. Será que não? Ó, é claro. Ou não dá... Eu não sei, cara, como faz. Tento chegar o... O mais... Discretamente possível perto deles ali, mas... Sei lá, velho. Talvez por isso é o... O robôzinho, né? Ele detecte a gente, velho. Apertei o triângulo de novo, hein, mano. Cara, qual é o meu problema, velho? Ah, entendi. Cara, será que já dá pra apagar direto, será? Nossa, que bica na cara. Ai, ai. O que vocês estavam fazendo aqui? Top. E aí, meu... Camisa azul? Rapaz, tem que calibrar esse monitor aí. O celular. Nossa, ainda bem que tinha um ícone aqui, senão só ia embora, tá ligado. Ai, ai. Pelo jeito, o simbionte não... Não afeta as piadas ruins dele, né? Essa comemoração é maior do que a gente preparou para o líder. Você acha que o Fraser finalmente achou o que ele estava procurando? Eu segui ele para tudo o quanto foi canto desse mundo. E vi a decepção na cara dele toda a vida. Mas agora... Os caras ainda bateu a cabeça aqui. Ou, tipo... Vai ficar no travesseirinho aqui, né? Confortável. Ah, dá pra, tipo, der o bar assim, ó. Direto, ó. Aí já machuca uns caras aí também. Vocês têm uma licença para essa fogueira? Vai ter que dar uma analisada lá depois ainda, né? Ah, mas já deixa tudo atordoado, já. Ah, não. Dog não. Toma. Tchau. Ai, ai, o gameplay desse jogo é muito gostosinho, velho. Na moral. Vamos ver o que estavam fazendo. Eles vão importar mais itens de luxo de Volgogrado para esse... Evento? Devem entregar essas cargas aqui perto. Não tem campos de pouso aqui. Será que é nas docas? Talvez alguma coisa lá me leve até o Kraven. Eu não quero perguntar de novo. A gente já não salvou esse maluco de estar apanhando? É. Eu tenho que ajudar o cara. Que coragem. Não fui eu. Incrível que aquele cara não vê, né? Ele não está fazendo isso agora. Não faz sentido. Ah, achei que ia pegar nele, velho. Uma hora ele está caçando super-vermões e agora ele... Achei que ia dar na cabeça do cara ali, velho. Top. Pena que não... Ai! Meu Deus do céu. Eu caí ali, velho. Só deslizou também. Olha, eu estou com a cabeça dele no zoológico. Dá para quebrar isso aqui, não? Ó. Vou ver o que foi isso. Acabar vendo o que não deve. Ninguém. Será que não dá para eu puxar aqui desse treco, não? Em cima dele, fazer um monte de barulho, mas... Tipo, é legal. Ih, caralho. Tem outro maluco ali? Tuturututu. Ah, deixa esses caras aí. Eu vou naquele ali, ó. Que está isoladinho. Nada. Será que dá para a gente fazer com aquele ímã ali, velho? Será que dá para fazer alguma traquinais? Oxe. Não sei se dá para ligar ele em algum lugar ali e puxar as armas dos caras. Vai ser da hora, entendeu? Não, acho que não. A gente vai acabar logo com o resto. Sobrou. Aliás, cadê os outros caras? Já juntaram tudo ali de novo? Negocinho brilhando ali na aranha, né? Ó. Aquele ali bugou legal. Vamos desbugar ele. Ou não, né? É. Aí complica, né, velho? Aí complica um pouco a nossa situação, né? Pelo amor de Deus. Acaba logo com esses manas aí, velho. Ah, ali, ó. Ah, ali, ó. Maravilha. Mais de vocês. Uou, uou. Aqui, eu posso levar essa carga para o seu chefe. Atenção. É só me dizer onde ele está. Ops. A gente tem uns assuntos... Melhor ver como está o estivador. Pronto. Era uma surra, né? Hum. Olha a postura, ué. Calma, calma. Você não está bem. Deixa eu te ajudar. Mas antes... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidão. Valeu, Manu Santos. Obrigado pelo... Beleza, velho. Oxi. Mandando a postura aí. Estou retinho. Top aqui, pô. Aí, ó. Está vendo? Hospital. Por favor. Tenham um aqui perto. Vai dar tudo certo. Eu achei que iam me matar. O que eles queriam? Alguma carga sumiu no caminho para cá. E eles acham que eu roubei. Hum, hum. Você está seguro? Então, onde vai ser a entrega? Quente 718. Olha. Gêmeos dos paramétricos aí, ó. O cara foi atendido pelos famosos. E aí, amigão. Como você está? Eu estou bem. O que está rolando? O Craven, ou... O Kravinoff, vai dar uma festa na rua quente 718. Eu pensei em dar uma passadinha. Deve ter um clube lá. Espera aí. Estou quase lá. Noite movimentada. Espero que o nosso cara esteja aqui. Estão mais malucos que o normal. Só evitar olhar esse povo nos olhos. Como você vai entrar? Vou pela cozinha. Usa um disfarce. O visual Peter Parker clássico não vai colar. Que pena que o meu smoking está na lavanderia. Não me brinca. Nossa. Eu sou um espião. Spider espião. Esqueceu de me dizer que o traje se transforma em um smoking? Comigo nunca roubou. Bom, aí, ó. Você tirar o traje do Venna ou a história de... Aí, ó. Tiramos. Mas não, não dá para eu... Não dá para eu... Tirar antes, não. Não quero nenhum preto vazio. Vamos lá. Que chique. Eu caprichei legal. E estou me sentindo ótimo. Eu que era um bagulho maior chique, tá ligado? Aí, esses caras tudo aí com a roupa suja. Da última caçada. Ó. Escolha a interesse. Aqui lembra a casa de boa. Continua andando. Eu quebro seus ossos. Esse tardo tranquilizante velho não funciona. Você tem certeza? Mesmo? Então me mostra. Vou mostrar para ele também. Pois não. Pega aí. É, deixa ele se mexer. Isso aí é um veneno velho. E você nem sabe usar esse troço? Um caçador de verdade. Se adapta. Bem dormido. Bem dormido. Durma bem, meu amigo. Que gente maluca. Eu não acredito que o traje me obedeceu. Diria que o meu traje tivesse uma interface neural assim. Daria para trabalhar com o Harry, ser herói e tirar umas férias ao mesmo tempo. Aquele perto do púlpito deve ser o maitre. Algum portador de escudo já chegou? Ah, sim. Ele está na outra sala perto do fogo. O senhor Kravinov vai se juntar a nós esta noite? Alguns assuntos que... Pois bem. Droga. O Craven não está aqui. Um portador de escudo? Para mim é um guarda-costas. É, isso aqui que é festa estranha com gente esquisita, né? Está maluca. Aqui, olha. Está portando o escudo. Aí chegou o seu pedido. Ó. Quero partirem no meio com as minhas mãos. Ele não é para você. Se matar ele vai ser rindo. Hã? 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 Rapaz, se eu ficar aqui horas, o cara vai apanhar por horas. É isso, velho? Rapaz. Quanto está cru isso, velho? Que porcaria é essa? Hã? Me pediram para entregar isso para o segurança pessoal do Sr. Kravinov? E por que acha que eu sou ele? É... Eu só achei que você é um cara... grande? O Dima está faminto. Melhor ir logo. É engraçado, porque eu estava prestes a fazer isso. Caralho, um carnal gigante cru. Eu tenho que achar o elevador. Vai fazer um churrasquinho ali, velho. Vem da sala. Se aqui ele é só o portador de escudo, qual vai ser o tamanho do Dima? Posso que vai ser... Cachorro. Pior, pode ser um cachorro, né? Ou um leão, um tigre, sei lá. Estou passando. Ah, foi mal. Não quero saber. Sai! Estou passando. Todo... Esse caos... Se algo der errado, a gente está morto. Estou passando. Não, não, pera. Por que você estava parrando a passagem da porta? Falei para esperar. Não falou não. Só estava fazendo o trabalho. Vai, vai. Calados os dois. Pegue tudo e vamos sair daqui. Que confusão, velho. Logo numa festa dessa aqui, que essa galera é esquisita. Está maluco. Se eu achar o Dima, eu acho o Craven e o Soro estranho do Lizard. Então, ele deixou a cara lá, porque ele vai acabar... Aí, ó. Você, por um acaso, é o Dima? Ai, que bonitinho. Ah, ele lembrou em acusar isso aí. Isso explica o meu não secreto. Alguém está com fome. Um tigre. Essa é nova. Beleza. O cara ainda está tomando chute na barriga, velho. A carne crua deve estar por aqui. Olha ela ali. Então, a gente vai ter que descer a mão no tigre que nem eu queria, velho. Alguém, a pessoa que essa pode me ajudar a achar o Craven. Mas primeiro, tenho que alimentar o gatinho. Tem alguém bem ali. O que foi isso? Uma refeição digna de um tigre guarda-costas russo. Que frase estranha. Acho que eu vou alterar um pouco essa refeição. Onde é que está aquele caçador do dominoco? Vários corpos perto do caçador do dominoco. Nosso segredinho. Hora do Dima dormir. E hora do Peter xeretar. Sobrou ali é o suficiente para botar aí para nanar, velho? Uma obra de arte do Chef Spide. Acho que o Craven não está nem aí para a festa dele. Vou dar uma olhada para ver se ele deixou o soro do Lizard em algum lugar aqui. Eu não estou vendo o soro do Lizard aqui. Mas o que são essas poções? Será que é por isso que ele é tão forte? Para mim, acho que é só groselho. Igual de lembrar da infância. Cara, está ficando frio para a preola, mano. Acho que eu tenho que colocar a blusa. Vou pegar minha cobertinha. Ah, é o suco, né? É verdade. É o suco. Está frio hoje, velho. Está frio para caralho. Quer dizer, pelo menos aqui dentro, né? Vai, vai. Dá para ir. Dá para ir. Eu tirei o Teringue? Não sei se eu tirei o Teringue. Nada de soro. Esses remédios são de quimioterapia avançada. Será que também são do Craven? Ih, rapaz. Nossa, está 11 graus agora. Está frio. Está friozinho. 32, hein? Olha, é um pouco diferente, hein? É hora de rezar. Minha mãe iniciava todas as caçadas com essas palavras. Outros passavam as noites em banquetes bebendo até embriaguez. Mas nós, não. Os Cravenoff? Não. Para nós, a caçada era sagrada. Uma missão dada por uma força maior. Os predadores obrigam os fracos a ficarem mais fortes. Nós moldamos o mundo. Ela dizia, reunidos a luz de velas em nossa capela. Nós compartilhávamos pedaços de pasca. Sentíamos o frio crescente na barriga. Estávamos prontos para honrar nossos ancestrais. Com o sangue deles correndo em nossas veias. Ela se foi, mas eu ainda honro a tradição. O fogo aceso. A capela está pronta. Hoje à noite eu vou rezar. Espero que pela última vez. Agora a caçada comece. E se eu não voltar, melhor ainda. A capela está pronta. Santa Sofia fica algumas quadras daqui. O Craven deve estar lá com o soro. Hora de ir. Ele devia estar aqui agora, hein? O Craven estava... Rezando? O Craven estava... Rezando? A decoração é diferenciada, né? Dima? Isso não é o que parece? Quero ele vivo. Fiquei mais forte? O Harry não me falou que era assim. Eu me sinto muito forte. Pelo jeito, se usar isso aqui muito, né? Já viu, né? Onda Cibiont aumenta muito o poder de seus ataques. Enquanto está ativa. Ative quando seu medidor de Onda Cibiont estiver cheio. Você vê que a voz dele já está mudando completamente, né? Legal que o cachorro não afeta a gente, assim, tanto quanto antes, né? Só que usa poderes antigos, velho. Eu sou um exército de um homem só. Tá na mira. Não estou gostando disso. Tinto muito. Fiquei mais forte. Tinto muito. Tinto muito. Tinto muito. Tinto muito. Espere mais. Caraca, quanta gente, né, velho? É a festa inteira querendo bater na gente. Ai, desgraça. Era pra pegar no grandão, né, mas tá bom. Acho que eu estraguei a festa, quero quebrar isso aqui também. Porque sim. Rapaz... Rapaz, esse se fodeu. Ah, eu não fiz isso. Ih, rapaz. Melhor pra um geloí. Oi, Pete. Teve sorte? Nada do Craven. Mas acho que sei onde ele tá. E o traje? Tá estranho. Parece que me conhece. Se preocupa não, amigão. Eu vou cuidar de tudo. Prometo. Que quieto. A cena é bonita, hein? A chuvinha ele com essa... Eita! Rapaz, é esse pai esprava, hein, gente? Eu queria te conhecer melhor, mas eu tenho que resolver umas coisas. O seu chefe andou fazendo coisa que não devia. Caraca, velho! Essa é a minha cidade. Não acerta a perda. É arregaçado. Ele matou o Scorpion. Nossa, nem esse. Não. Acho que eu me ferrei, gente. Ah, não. É ali um triângulo, aquele ali que tá tentando fazer, pô. Essa lança é tipo um P.E.M. pequeno. O seu chefe andou fazendo coisa que não devia. Essa é a minha cidade. Não a selva dele. Ele matou o Scorpion. Libertou o Lizard. Nossa. O cara vai dar trabalho, velho. Principalmente sobre essa última parte. Não dá pra puxar o escudo dele, obviamente, né? Rapaz, nada funciona nele, velho. Ih, rapaz. Você não pode acertar minhas coisas de novo. Cuidado! A caçada acabou. Tá, vai. Vamos ter que aprender da Perry. Eu queria te conhecer melhor, mas eu tenho essa lança é tipo um P.E.M. pequeno. O seu chefe andou fazendo coisa que não devia. Essa é a minha cidade. Não a selva dele. Ele matou o Scorpion. Libertou o Lizard. Ui. E me apunhalou em cheio. Eu quero falar com ele. Principalmente sobre essa última parte. Rapaz. Não consegui afetar ele com nada, velho. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Ui. Consegui dar um Perry. Pelo menos um. Caraca, velho. É, o esquema é no Perryzinho mesmo, né, velho. Isso aqui é foda. Bom, é agora que eu vou ter que usar essa bagaça, velho. Senão já era. Tão ferrado, né, velho. Ai, ai. Deixa eu ver. Mesmo com o poder máximo aqui, será que... Ah, pelo menos acho que dá pra bater, né. Nossa. É, aí ele só não usa o escudo. É muito forte pra ele. O que que foi? Ah, velho. Na moral. Cara, só desistiu de usar o escudo porque sim, tá ligado? Achei que essa aqui é a luta que vai fazer eu aprender a usar o Perry, velho. Que a minha obrigada, tá ligado? Tá bom. Ixi, já puxaram o backseat aí? Tem que apertar quando aparecer a cor vermelha? Ah, eu sei. O que que... Quando tem que usar o Perry, o jogo já ensinou isso aí lá e tal. O problema é acertar, velho. Mas, na verdade, é mais no amarelo, né. Ué. Tipo, é quando é ataque bruto. Que não tem... Não tem... Que se escapar. Olha lá. Esses aí não tem como, ó. Escapar. Esses aí tem que ser no Perryzinho. O que que é o básico, o Perry? Au. Coisinha? Ah, que aqui tem o vermelho, ele é mais quando... Ih. Estreio. Ah, sim. Tem o branco e o vermelho. O vermelho é quando tá bem em cima, mano. Isso aí já foi explicado, né. E o amarelo é quando é ataque bruto. Que aí, pra escapar ali, é só com o Perry mesmo. Mas o importante é que eu não acerto o Perry. Então... Não importa que cor que... Pode ser amarelo, roxo, azul... Olha a bomba. Caraca, que tá tomando muito dano, velho. Eu não consigo jogar Teno tá lá em cima, cara. Meu Deus! Aí, finalmente... Tem que iria em qualquer outro, tá. o carro a mãe não enche muito saco né tá louco Tá tudo bem, Fortunato. É um leve perrenguezinho, não precisa se preocupar tanto assim não, brother. Tá tudo bem, mano. Chega de música e dança. Eu tô chegando, Craven. Tô aqui pra buscar uma encomenda de soro pro Dr. Connors. Você me caçou. Vamos ver se você tem a coragem pra terminar o que começa. Eu vejo um homem. Mas sinto um monstro. Ih, rapaz. Ih, ele já sacou. Aí é foda. Por que não liberta ele? Eu só tô aqui pra salvar meu amigo. Terminamos isso depois. Minha última caçada. Rapaz. O cara é muito ligeiro, né, velho? Você pode aprimorar a sua técnica de traje. Ficar mais poderoso. Harry, MJ, eu peguei o soro. Tô voltando pra Emily May. Como foi? De boa. Só foi meio intenso com o Craven. Ele é ainda mais forte do que parece. Cês acreditam? O importante é que cê tá bem. E pegou o soro. Boa, amigão. Vou preparar o equipamento agora. Como foi, de verdade? Foi bem de... Eu não queria preocupar o Harry. Agora o Craven sabe que o traje acaba falhando perto de algumas frequências. A falha foi muito grave? Não foi legal. Mas eu dou conta. Bom, eu tô feliz que cê tá bem, mas... Se cuida por aí. Depois cê me avisa como foi no laboratório? Com certeza. Até mais. Errou, né, véi? Deixa eu ver aqui que tecnologia de traje dá pra gente colocar. Nossa. Aumenta em pouco, né, o soquinho, cara. Tô fazendo carinho nos bandidos, praticamente. Aumenta o dano no ar. Eu preciso de peças avançadas raras. Aparar o ataque inimigo e recarga parcialmente suas habilidades. Ó, isso aí seria bom, né? Caso eu aparasse. Salto vigoroso, faz você ir mais alto. Propulsão local aumentada ao máximo. Acho que eu pôs isso aqui. Velocidade de balança aumentada. Cara, ficha de herói é um negócio que precisa bastante, né, véi? Olha lá. Deixa eu aumentar mais nossa vidinha. Golpes com lançador de teia cura um pouco. Cura um pouco a cada dez golpes. Precisamos de ficha de herói, véi. Só que é naquele desafio do mistério lá. Tem bastante até pra pegar, né? Tá pronto. Eu acho que é a armadilha. Vamos bolar um plano antes de entrar. Claro. Tem um terraço perto do hospital. A gente conversa lá. Até mais. Aí tem isso aí, né? De você completar aqui aquela barrinha na área. Que libera a viagem rápida. Também se continuar. Pra ganhar mais pontinho, né? Ah, tá ligado que ganhei a traje, ô, Ruanso. Tava lá em algum lugar lá, que é o prêmio final, né? Tá ligado. Ah, não sei se vou fazer tudo, não. Dependendo. Que acho que é aqueles desafios, assim, acaba complicando um pouquinho. Ai, ai, ai. Negócio com o tempo, né, véi. A porrada. Sei que eu diminuo a dificuldade, né? Também. Beleza, amiguinhos. Minhas redes estão bombando com o tumulto de Jersey. Um incêndio no antigo zoológico. Uma base secreta de caçadores. E o Spider-Man experimentando o traje preto do amigo. As coisas estão ficando esquisitas, pessoal. Eu sei que tem muita gente animada com o visual preto. É o novo preto do Spider-Man. É incrível e tal, mas... Não é? Tem um baixo astral pro nosso amigo da vizinhança? Não? Só eu acho isso. Ih, caralho. Ah, tá. Beleza. Então vocês vão atrás da verdade e eu tô lançando a real, tá? Se cuidem por aí, pessoal. Pô, eu achei maneiro pra caramba, véi. Eu achei maneiro pra caramba. Não tem jeito, né, mano? Traje preto sempre vai ser mais da hora, véi. Não tem como. Os caçadores estão reabastecendo. Tá perfeito. Ah, aqui já a missão não, né? O que é que ela tá aqui, véi? Ai, caralho. Ela vem dar uma ajudinha porque tava perto. Tava passando aqui, fui comprar um café antes da missão. Esse jogo tá cheio de bug, véi. Sim, tá cheio de bug. É uns bugzinhos assim, tá cheio de bug. Então já me deparei com vários desses bugs visuais aí, véi. Nossa, eu não lembro do primeiro. Esse aqui tem muito mais que o primeiro, véi. Eu não sei nem como que eu pego aquele ali, na moral. Eu acho que teria que planar ali, talvez. Então, o primeiro tá bem mais de boa, né, questão de bug, né? Tá foda, véi. Joguitos hoje em dia, né? Não que antigamente não tivesse, né? A gente tá ligado, tá pequeno, né? Só lembrar dos caras e tal, mas... Aí lá. Caraca! Ela entrou sozinha? Eu vou atrás dela. Ah, é. Não. Hoje tá mais fácil achar. É que também os jogos hoje em dia tem muito mais... Mas eu não sei se a chama vai ter tanta sorte. Não depois que a Yuri disse como ele é perigoso. A gente não faz ideia do que é... Essa hora carmesinha apocalíptica. E ela vai sem pensar. Hoje em dia tem muito mais programação, né, cara? Tem jeito, né? Tanta coisa que tem que programar no jogo. Aí a gente ter bug aumenta, assim, consideravelmente, né, véi? Não precisa que estão testando umas IAs que foram criadas... Pra ficar jogando como se fosse um player em busca de bug, véi. Ó da hora, véi. Uma hora ela vai ter que sair. Ah, porra. Foi lá do outro lado, véi. Era pra ir nessa aqui que tá empurrando o barril, véi. Ah, por onde que eu entro? Por ali dá, né? O que é isso? Ué? Achei que era um... Algum... Algum refém que eles abateram ali, véi. Ah, quer saber, cara? Essa porrada... É que descer porra nesse jogo é tão gostosinho. É que no... No Ghost of Tsushima lá, pô. Você tinha lá a opção de... De stealth, cara. Na hora que aparecia confronto na sua tela, não tinha como evitar, não. Foi mó da hora, pô. Essa aqui é a secundária, tá, gente? A gente tá continuando a secundária da Yuri. Caso eu não tenha... Pra quem não viu ainda, né? Essa aqui é a segunda parte. Essa aqui não é a da missão principal. É um mapa do Brooklyn. É onde a hora carmesim vai acontecer? Por que o Brooklyn? Ele tá perto? O que é o Oscar que tem a ver com tudo isso? Depósito, ferro velho, estacionamento, biblioteca. Qual é a relação? Minhas centelhas. Fiquem sabendo da preocupação de vocês quanto as nossas perdas na clínica. A minha preocupação é que vocês consideraram como perdas. As centelhas que morreram se mostraram indignas. E por mais que façam falta, nós ficamos mais fortes sem elas. Portanto, quando a senhorita Yuri e o arauto dos tonos nos visitarem, mostrem a eles como nós somos dignos. Confiem na chama. Pois tudo queima. Quem é esse cara? Essas paredes estão desmoronando. Então, né? Pra que a gente não quebra alguma não? Ó. Será que tem mais alguma coisa pra gente ver aqui? Queria passar aqui, mas... Safado não passa? Ó. Ah, porque tem que ir por ali, ó. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa pra gente checar aqui. Eu acho que não, né? Não! E agora? Quero isso resolvido o mais rápido possível. E a equipe do telhado? Você não tá no comando. Se controla. A chama precisa da gente. Tirem os escombros agora! Agora! A Yuri tá atrás dos destroços. Eu posso acabar com os cultistas e alcançar ela. E a chama? Não resisti. Ai, ai, ai. Quem que tá desolando isso aqui, velho? Ah, agora furou de vez. Rapaz, mas juntou tudo ali, né, velho? A gente vai te achar logo, aranha. Os caras saem empurrando dos objetos, né, cara? Impressionante. É só questão de tempo, Spider-Man. Acha que não vamos te achar, Spider-Man? Pô, estamos juntinhos, velho. Vou ter que descer ali e descer a mão logo, gente. Não é não? Olha lá. Pronto, já chega assim logo. Regaça. O que vocês querem? O que vocês querem? Vou tirar os destroços. É, então ele não gosta de chegar no horário, né, cara? Quase perdeu a chance de emprego no Clarim lá. Mas, pelo jeito, não aprende, não. Não, acho que ela não precisa da nossa ajuda, não. Já pegou o líder ali, né? O aralto dos tolos em pessoa. Como eu profetizei. Eu sabia que isso estava em você, Yuri. Caralho. Pronto. Isso vai pressionar até eu conseguir. Ah, pronto. Só que faltar, né, gente? Se você que é a chama, vai ter que passar por mim. É o Miranha, né? Nunca bate só apanhando. A gente está acostumado. Depois eu vou matar você. A chama tem que morrer, Spire. Se ele continuar vivo, mais pessoas vão se machucar. Esse seu caminho não vai acabar bem, Yuri. Acredita em mim. Acreditar em você? Que tal você acreditar em mim? Vamos sair desse cantinho aí, que eu não estou conseguindo bater direito. Ai. Bater direito não, velho. Vamos morrer. Aí é foda, né? Aí é foda. Se você que é a chama, vai ter que passar por mim. Então, me prepara para apanhar. Você vai ter que matar ele, Yuri. A minha profecia diz que ele nunca vai parar. Pior que está... Encheu a vida dela toda de novo, né? Achei que ia voltar na metadinha ali. Caralho, já tinha que gastar as duas curinhas, velho. Apertei na hora que apareceu ali e não deu bom. Pior que você não vai acabar bem, Yuri. Acredita em mim. Acreditar em você? Que tal você acreditar em mim? Você não viu quando ele fugiu da última vez? Você não achou os corpos? Você não viu o rosto dele? Nossa, ela cancelou meu ataque. Não, eu nem imagino. Mas não... A chama mora. Faltava pouco para eu curar, velho. Ai, 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 ai. Encheu tudo de novo. Se você que é a chama, vai ter que passar por mim. Então se prepara para apanhar. Você vai ter que matar ele, Yuri. Estão fodidos. A minha profecia diz que ele nunca vai parar, que nem você. Depois eu vou matar você. A chama tem que morrer, Spider. Pior que eu estou sem as vidinhas agora, né, vai? Mais pessoas vão se machucar. Tem outro jeito de impedir ele. Jeitos menos traumáticos. É, vou ter que pegar amanhã do... O counterzinho aqui, senão eu estou ferrado. Não tem que ter que ter que ter que ter que ter mais sobre ela. É, está achando que ele vai cooperar? Bom combo, bom combo. Ai. Eu não quero deixar ele se safar. Não, o pessoal não quer ir até o fim. Ué. Não foi. Aí, choquinho. Boa. Acho que foi, gente. Acho que foi. Não tenho certeza. Então, para. Eu quero os parabéns. Você vai passar o resto da sua vida atrás das grades. E devo tudo a você. Beleza. Matou a Yuri. Ó. Ou não. Eu só vou gostar um pouco disso. Ih, rapaz. Deixa ela, Miranha. É, voltou o life todo. Puta que pariu. Segunda forma do boss. Você não faz ideia do que isso quer dizer. Você espera. E tenta. Eu ajo. E você nunca erra. Abre os olhos. Ai. Fudeu. Você se preocupa mais em ser bom do que em fazer o bem. Sempre foi assim. Caraca, véi. Você achava que dava para fazer as duas coisas. É. Aí eu amadureci. Não. Cortou meu bagulho. Toma. Assim parece que eu nunca salvei ninguém. Ah. E você nunca deixou ninguém morrer. Eu duvido. Deixou. Que idiota. Você não sabe o significado de justiça. E por que saberia? Você é só um palhaço fantasiado. Porra. Ainda cortou minha skill, véi. Quantas vezes você já estragou tudo? Vezes demais. Eu nunca disse que eu era perfeito. Então para de agir assim e vamos matar ele. Você nunca vai me convencer. Ela não sobe mais, véi. Não. Caralho. O life dela, véi. Eu estava muito perto de conseguir outra curinha. Não acredito, véi. Você sabe que não vai rolar. Tô tentando fazer a coisa certa. Você não faz ideia do que isso quer dizer. Você espera. E tenta. Eu faço. Agora foi. E você nunca erra. Essa parte aqui que é um pouquinho. Ah, tem a poder cargada ali, véi. Esqueci de usar. Nossa, tira muito, né, véi. Você achava que dava para fazer as duas coisas. É. Aí eu adoreci. Assim parece que eu nunca salvei ninguém. Ah, e você nunca deixou ninguém morrer? Eu duvido. Você que queria esperar para vir aqui. Se a gente tivesse seguido o seu plano, chama já teria fugido. Caralho, ela só ignorou os bagulho que está atacando ela. Você é melhor do que isso. Seu idiota. Você não sabe o significado de justiça. E por que saberia? Ô, desgraça. Você é só um palhaço fantasiado. Bancando o herói. Mano, é só ficar apertando. Ai, ai, ai. Você já estragou tudo. Vezes demais. Eu nunca disse que eu era perfeito. Então para de atingir. Não, mas que filha da... Ah, cara, um tanto de live, mano. Ai, mano, é foda, né. Nem com suco a gente está ganhando, pô. Aí é foda. Nossa, já apanhei um monte. Tô tentando fazer a coisa certa. Você não faz ideia do que isso quer dizer. Autofogo. Mas que desgraça. Não consigo atacar, pô. Deixa eu atacar. Maldita. Pô, já passou sofrer no Lords of the Fallen lá. Pra que que... Ah, beleza, pô. Beleza, pô. Consegui acertar ela ali, mano. Pô, já passou sofrer no Lords of the Fallen. Pô, já passou sofrer no Lords of the Fallen. Ó, essa parte aqui, acho que agora, talvez eu não perca tanta vida, ó. Aí, ó. Tranquilo. Só ficar apertando ali um quino doido aqui, ó. Mano, é acertar time, pô. Você achava que dava pra fazer as duas coisas. É. Aí eu amadureci. No meio da luta, não dá muito certo. Porque aí ele fica querendo defender, né? Assim parece que eu nunca salvei ninguém. Tá que pariu. Aí eu tomei um monte de dano... Onde não tá mais, né? Ai, 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 ai. Caraca, fodeu, gente. Eu não sou o inimigo. Abre os olhos. Abre os olhos. Já tô decodando as falas dela também, velho. Ai, mano, não dá pra pular essa parte, não. Sim, mim, mim. Sempre foi assim. Você achava que dava pra fazer as duas coisas. É. Aí eu amadureci. Assim parece que eu nunca salvei ninguém. Ah, e você nunca deixou ninguém morrer? Eu duvido. Onde você foi, Peter? Era você que queria esperar pra vir aqui. Se a gente tivesse seguido o seu plano, a chama já teria fugido. Você é melhor do que isso. Vambora, gente. Vambora. Oxi. Ah, nem vou dar o ataque top lá, que eu vou guardar pra curinha, velho. Ô, valeu, Zig. Boa semana, velho. E por que saberia? Você é só um palhaço fantasiado. Montando o herói. Quantas vezes você já estragou tudo? Vezes demais. Acho que vou usar um pelo menos, né? Ah, pra usar aí já tomei dano. Aí, ó. Hi, hi, hi. Fácil demais, né, velho? Pelo amor de Deus. Só fingir só que não tava conseguindo antes. Tem que aprender a priorizar o que importa. Prefiro carregar a culpa pela morte de um canalha do que sofrer por deixar de salvar tanta gente inocente. Talvez tenha acabado a missão dela, né? Eu sei das minhas prioridades. Nossa, seis fichas, velho. De herói. Eu não vou deixar a chama ferir mais ninguém. Eu vou achar ela. De algum jeito. É, ou não. Cara, ganhamos bastante fichinha agora, né? O que que eu gasto? Ai, ai. Tem tipo assim. Acho que usa também pra melhorar as paradas aqui, né? Olha só. Aqui dá pra usar pra atrair inimigo depois. O que é bom, hein? Mas... Inimigos detectados com R3, Vag2, são altamente marcados. Caraca, isso aqui parece bem legal, hein? Poxa, não sei, velho. Ali parece bem útil, mas... Eu tô apanhando bastante, né? Eu acho que eu vou pegar mais... Mais hit. Depois vamos ver o que que é. Cura... Ah, tá. Esse aqui tem o esquema pra curar, né? Então, acho que um desses dois aqui vai ser bom. Vale a pena fazer as secundárias aí. Cara, ganhou muita ficha. Tá, tem que pegar uma carona no trem? É. Tchau. Ops. 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 Entendi. Deve ter outro estoque do Prowler por aqui. Miles, sobre as peças roubadas do museu. Eu fui até o depósito de confiscados e vi um número de telefone antigo no caminhão que você estava perseguindo. Aí tem coisa. Que tal almoçar com a mamãe no parque perto do escritório? O sanduíche é por minha conta. Qualquer pista serve. Se a gente não achar o caminhão, o museu vai fechar as portas. E outra, eu não recuso um sanduba grátis. Eu devia fazer uns spider stocks pela cidade. Queria um ângulo melhor para erguer a unidade. Como faz? Só descer aqui, velho. Não tinha um botão assim. O bolo, às vezes, ele vai para frente. Aqui, ele apertei. Ele foi para a parede. Acho que é o bolinha mesmo, né? Só descer não vai, tá ligado? Meio clichê, tio Arrow. Tá bom que o Prowler passou pelos lasers sem uma medida de segurança. Deve ter alguma coisa aqui para desativar esses lasers. Ah, beleza, pô. Agora complicou. Ah, pô. Passa, meu filho. Ai, meu rabo. Estragou a roupa já, ó. É mais fácil ter entrado por aqui, então, né? Não era não? Rebentar isso aqui. É mais fácil ter entrado por aqui. Aqui é a missão secundar, né? Encontre os instrumentos musicais do museu. Ah, tá. Isso aqui... O que a gente fez, né? Pegamos a parte da bateria lá. Nossa, oito... Oito fichinhas. Acho que vai valer a pena, hein? Mas vamos voltar nesse aqui. Não é para você trocar o personagem no momento. Mano, por quê? Ah, porque precisava receber a ligação, né? Eu acho. O primeiro campo de treino do Prowler. Peraí, sério? Eu tinha que testar minha tecnologia no lugar secreto. Como você pegou a manha dos seus poderes? Eu fiz a mesma coisa, na real. Eu acho que a gente é parente mesmo. É, só que você roubou sua tecnologia. E eu fui picado por uma aranha radioativa. Já peço desculpa por entregar suas coisas ilegais. Nossa. O jeito que ele andou na grade ali para continuar batendo carro foi muito foda, na moral. Eu acho que a gente é parente mesmo. É, só que você roubou sua tecnologia. E eu fui picado por uma aranha radioativa. Você ainda está me devendo a história inteira. Porque eu já fui picado por muitas aranhas. E nunca acabei caminhando pelas paredes. Foi mal. Segredo de Spider. Justo. Valeu por pegar o estoque, garoto. Espera aí. Mano, é com o Peter, né? Mano, sai com essa câmera, velho. Trocando para o Peter. Aí sim. Então, bora. Mei, 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 mei. Tá com soro? Bora ver do que isso é feito. Eu revesti o soro com uma amostra antiga do sangue do Connors. Se você destruir os átomos que bloqueiam os receptores do Lizard, a gente faz um antídoto. Você é ligeiro. Ligeiro e inteligente. O que você está achando do traje? Ele é bom. Ótimo, até. Só demora para acostumar. É, pode ser. Tomei dano. Eu vou testar ele ao máximo quando isso acabar. Não falta muito. Já era, mano. Você perdeu o traje, velho. Será que não sacou, não? Pô. Tadinho. Perdeu, mano. Ops. Pronto. Aham? Aham. Pera. A estrutura não está parecendo instável? Ah. Se a gente mandasse uns elétrons para dentro e estabilizar, mas a gente não tem um acelerador de partículas. É como cortar o cabelo com uma escopeta. Seria um belo corte. Falaram que tem que consertar, mas talvez dê. Sem buraco negro, sem buraco negro, sem buraco negro. Vai dar merda, vai dar merda. Ah, a mudança de pressão desalinhou uma parte interna. Só dá para consertar entrando lá. Pera, 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 pera. Tá louco? O traje vai me proteger. Né? Peter. Eu não sei não, hein? Relaxa e seja um bom próton. Que? Seja positivo. Como é por dentro de um acelerador de partículas? Incrível. Você tem que entrar nisso quando estiver com o traje de novo. Ah, sim. Com certeza eu vou. O que vai acontecer quando eu realinhar ele? Se não tiver outros problemas de pressão, nada. Você vai poder sair. Harry! Tá, tá, tá ligando. Mas o raio tá instável. Usa os ímãs pra estabilizar. Como? Só acha o ponto ideal. Não tem ponto ideal em acelerador de partículas. Pronto. Deu? Quase lá. Tem mais ímãs adiante. Se você não estabilizar o raio, ele vai destruir o sorbo. Eu consigo. Mano, que loucura, né? Meu Deus, velho. Próximo. Próximo. Foi, Pete. Tudo certo. Pode sair. O que é isso? Deve ser uma descarga estática. Significa que o acelerador tá funcionando. Você é um gênio, cara. O que acontece pegando aí, gente? Já era? Morre na hora? Ó. Ouviram o... Aranha elétrica, que nem o Miles, né? Ó. Tá funcionando? O antídoto do lizard tá na mão. Então o traje tem ouvidos sensíveis? Pelo jeito, sim. O que aconteceu? Mais descargas estáticas. Mais o acelerador tá funcionando. O soro tá na mão. Fogo. Você vai pra lá, eu vou pra cá. Beleza. A teia não acerta o fogo rápido. Deve ter outra coisa pra eu usar. Tipo? Bom, aqui dá. Ah, a gente já usou, né? Porra. O antídoto tá sendo feito. Deve tá. Mas se o fogo danificar o acelerador, a gente vai perder ele. Chega de ficar se espalhando. Maravilha. Valeu, leis da termodinâmica. Fácil. Aqui embaixo tá tudo certo. Eu tenho que ajudar lá em cima. O Harry não vai conseguir apagar todo esse fogo sozinho. Já apaguei mais um. Tudo bem aí, Harry? Eu tô burlando todas as travas de segurança. Aqui é vida louca. Mas tava pensando. Alguma coisa sempre tá errado em tarefas grandes. Essa foi a nossa. Não chamo o azar. Será que acionou os bombeiros, velho? Vamos ver quem tá fazendo baguncinha aqui. Deu certo. Então se desliga ele, eu pego o antídoto. Acho o doutor Connors. Não é tão fácil. São 67 etapas pra desligar. Vai dar errado se tirar ele antes. Eita. Parece que vai levar um tempo. Tá com fome? Eu posso comprar pizza. Desliga e pego o antídoto. Eu cuido deles. Cadê o Craver? Eu achei que ele vinha. Você não é a única presa dele. Quê? Me diz onde ele tá. Top. Cadê? Aqueles lá... Ah, eles ainda tão vivos, né, velho? Quer dizer... Mireia não mata, né? Ó. Fiquei no sol! Fiquei no sol! Eu achei que o Craven só caçava super vilões. Por que eles tão aqui? Devem ter me rastreado depois que eu roubei o soro. Foi mal, Harry! O cara foi mal pelo quê? Não tô preocupado. Você tá com o traje. Dá uma surra neles. Opa, foi mal. Fui mal a granada! Rapaz, mas os caras são fortes mesmo, né? O que dá pra acertar agora, Harry? Eu tô desviando o raio pro Blue meu auxiliar. Uou! E você? Me deram mais tempo pra pagar o infestimo estudantil. Isso é muito bom! Acho que eu me lasquei um pouco aqui, gente. Porque os bichinhos não deixam usar os trecos ali. Aparentemente. E eu tô morrente. Não consegui dar o power, velho. Vou falecer. Vou falecer. Socorro! Socorro! Aquele bicho ali é brabo demais, velho. Ô, desgraça, velho. Ainda foi o Pombo, velho. Foi o Pombo que me... Ai, droga. Eu tinha o poder lá pra usar, mano. Tô esquecendo de olhar ali em cima, velho. Quando tá pronto. Você não é a única presa dele. Quê? Me diz onde ele tá. Olha aí, mano! Parece que eu tô tomando uns danos muito pouco, velho. Moral. É, não dá pra bater aqui? Eu vou sair disso aqui. Não era isso que eu queria fazer, não. Mas tá bom. Eu também acho, cara. Aquele cara é muito bruto, velho. Será que ele volta, mano? Será, velho? Olha! Complicado, hein? Eu esqueci de novo do poderzinho ali, velho. Mas agora acho que tá de boa. Opa! É quem disse que eu preciso desse super poder aí, né, velho? KKK. Tá quase desligado. Eu termino e pego o antídoto. Você tem que sair daqui. Não posso. Eu sou o único que... Cuidado! Cara, acho que danificar isso aí não vai dar bom, não, hein. O Kraven vai se divertir com você. Ué, eles não trouxeram nada pra fazer barulho? É, eu creio que eu tinha que ter avisado eles, velho. Nossa. O que que faz com essa voz assim? Eu já fico muito preocupado, velho, que vai dar merda. Eu já fico muito ruim, velho, que vai dar brilhante pra fazer barulho? Eu já fico muito ruim. O que é que eu sou a voz assim? Ac track de sombra, vem aqui. Eu já fico muito certo. O que é que eu sou a voz assim? Não esteja um pedro! Nossa, tira muita vida isso aí, cara! Credo, sai daí! Cai logo, Spider! Dá porrada normal nele um pouquinho, ó! Poderzinho! Esqueci, esqueci, esqueci! Não ficou olhando ali pro canto direito? Só o canto esquerdo? A da vida? Cara, o estranho é que ele não falou a galera Vai com uns negócios pra fazer barulho aí Uns expositivos, tá ligado? Pegava facinho Beleza! Antes da trocação de soco, tem uma coisa que eu preciso falar Acabei de ficar sem mel Nossa! Caralho! Caralho! Ainda dá pra desativar? E o antídoto? Ainda tá sendo feito, mas... Hora de cruzar os dedos! Meu Deus, gente! Ah, tô ligado! Poderzinho! 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 Doeu? Nossa! Como tirou vida essa bagaça, velho! Quando eu sair! Nossa! Mas o poderzinho é poderoso mesmo, hein! Caraca! Mas isso! Porra! O que é isso? Muito apelão esse negócio, velho! Caraca, mano! Caraca, mano! O que é isso? O que é isso? Caraca! Caraca, mano! Caraca, mano! Caraca, mano! Ah! Caraca! Sim? Caraca! Rapaz, acho que destruiu aqui o laboratório, hein! O que você acha? Galerinha mó de boa Por que ele foi pra trás Não faz sentido Ih rapaz Vocês gostam de destruir coisas? Eu vou destruir a cara de vocês Bravo Vocês vão se arrepender de terem vindo Atenção, colapso estrutural iminente Saem do local agora Tá ouvindo isso, Harry? Vai demorar? Eu sei, eu sei Só mais duas citadas Atenção, integridade do inscrito no estado Faleci Acho que o Harry tá ficando um pouco preocupado Ainda dá pra finalizar o antídoto Eu sei que dá Caçadores Vocês deviam ter fugido enquanto podiam Fiquem longe Vocês gostam de destruir coisas? Eu vou destruir a cara de vocês Vocês vão se arrepender de terem vindo Vocês vão se arrepender de terem vindo Não percam a cara de vocês Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Só mais duas citadas Rapaz Mesmo assim, acho que ele ainda é mais fraco que o Miles, né não? Ó Os homens Esse aqui eu não sei, né? Harry, o lugar tá desabando A gente tem que ir Não Filha, aguenta Falta pouco Vamos lá, sério Fala com essa bosta, doguinho Valeu, cara Vou não er valver Olha lá Vamos lá E aí Bien E aí E aí 11 Se machucou? Eu tô bem, o Pete também, mas a fundação... Isso não é importante agora! Tem certeza que tá bem? Eu tô. Vão até lá e salvem o que puderem. Quero um relatório de Thanos completo. Seu pai tem razão. A fundação não importa agora. O quê? Era o nosso sonho. E ainda é. Mas a prioridade agora é achar o Dr. Connors e conseguir deixar você bem de novo. Eu cuido disso. É, acho que é. Acho que o Pete perdeu o emprego de novo. Tadinho. Oi, você ligou pro Pete? Já tá bom assim. Deixa uma mensagem. Onde é que você tá, Pete? Oi, Genki. E aí, cara. Um dos parças sofreu uma interferência de uma transmissão velha de um caçador. Acho que você vai querer investigar. Talvez leve até o Lee. Vou mandar as coordenadas. Valeu mesmo, cara. Não esquece. Tudo certo? Eu e a Hayley ficamos preocupados. Eu tô bem. Só quero que as coisas voltem ao normal. Mas eu vou compensar ela. Por ter perdido a exposição. Beleza. Tomara que a pista compense. Tá perfeita pro Robin. Sinceramente, a gente precisa de uma sessão de fotos só da música de Nova York. O impacto dela, as comunidades que ela construiu, a genialidade. É difícil colocar tudo em uma foto, mas nada mal. Eu preciso de peças raras agora, né? Também. Deixa eu ver se abriu coisa... Nossa Senhora. Eita. Traje de Pantera Negra, velho. Não é? Não é? Olha lá. Bacana Forever. Traje Forever. Traje Forever. Ó. Traje do gato da mercearia. Ah! Voltou esse aqui. Ah, velho. Esse é muito legal. Eu vou pegar esse aqui. Tem um monte de traje, velho. Traje amador. Legal esse aqui também. Deixa eu ver. Do Pizze. Aí ele virou o Spider Punk. Nossa, mas é apertado, né? Na virilha. Ó. Isso, ó. Esse aqui é legal também. Tá legal. Vou liberar mais cores pra esse aqui, velho. Esse do gato eu tinha que fazer... Completar não sei o que lá no primeiro jogo, né? Pra liberar o gatinho. Ó, pior que eu gostei do vermelho. Ó, só a calça, né? Que podia ser um moletom também, né? Não. Ah, meu Deus. Gatinho. Agora eu vou ficar aí com o gatinho de novo. Caraca, mano. Cadê? Quando ele... Amigos do Danicast, eu acordei hoje me fazendo uma pergunta. O que aconteceu na Fundação Emily May ontem à noite? Ah, mano. É o gatinho com a máscara muito bonitinho, velho. E de usar os meios de produção pro bem, aí, do nada, a gente vê uma zona de guerra. E olha, é óbvio que os caçadores estavam envolvidos. Eles claramente são os bandidos, mas vocês viram o mesmo vídeo do Spider-Man que eu vi? O jeito que aquele novo traje preto não se mexe, como ele é cruel. Podem me chamar de paranoica, mas tem coisa errada aí. Ela já se ligou. Quartete fantástico aí, gente. Ó. Todos os dias, tá bom? Até mais, pessoal. É bom água. Olha, essa minha água aqui acabou já, velho. Tem que pegar mais. Antes que alguém mande hidratação, é porque eu acho que não vou ter como pagar, não. Ó. Ó. Ó, o gatinho, as patinhas do gatinho. Ah, socorro. Puta que pariu, me tiraram aqui. Porra. Olha aí, eu disse aí, ó. Aí, ele fudeu, né? Estou sem água pra pagar essa hidratação, velho. Deixa eu ver qual que é a missão que a gente tem que fazer. Ô, meu Deus. Sempre perto e errado. Não é possível abrir o... Não, no momento, por quê, velho? Ah, tá. Ninguém que falou. Tá. Ah, tem aquela missão do Jazz lá, que parece legal, velho. Dá um monte de ficha de herói ainda. Pura um pouco a cada 10 golpes de um combo. Eu tenho que fazer um combo de 10? Ou a cada 10 golpes, mano? Acho que é de um combo mesmo, né? Acho que vou botar... Esse aqui dá pra gente trocar? Vou botar esse aqui, ó. Que aí, qualquer coisa... Eu não uso muito o lançador de teia. Tem que usar treia bastante. Mas vai ajudar. Lembrar. Quatro pontas aqui, velho. Com isso aqui. Isso aqui reabastece o foco. Nossa, ele não consome a barra de foco. Aí é top demais. Ah, tem um monte de ponta aqui, velho. Vou lá pegar mais água, gente. Já volto. Tão meio longinha, né? Deixa eu ver aqui. Ainda não temos viagem rápida naquela parte. Na verdade... É... Acho que aqui não vai dar pra usar o pit, né? Esse aqui foi o que eu fiz. Por isso que não tá mais bem erradinho. Cara, acho que eu vou fazer essa missão aqui, não. Acho que eu vou nessa aqui, primeiro. A gente liberar as paradas de novo. E aí é nóis. Deixa eu ver um negócio aqui, cara. Tá acabando a bateria, velho. Ai, ai. E aí a gente é desbloqueada no Central Park. Top. Dá pra passar correndo e puxar não, velho. Através do multiverso aí, ó. Da hora, velho. Referências, né? Referências. Sorte que eu achei. Tá cheio de pombo safado ali, vocês viram? O gatinho ali, velho. Não é uma caçada de orgulho, é uma mancha no meu legado. Uma desgraça. Oh, namorada, velho. Mesmo assim, metal. Encontrem eles. Matem eles. Ou craving. Quanta gente mais tem na lista desse cara? Um drone. Ele tá usando a rede do satélite pra encontrar os alvos. Ah, você não vai escapar tão fácil. Tô captando vários dados vindos do drone. Se eu ficar na cola dele por tempo suficiente, meu traje pode pegar os dados e me levar até o Lee. Tô pegando vácuo na coisinha assim, gente, ó. Tô pegando vácuo na coisinha assim, gente, ó. Só mais dez por cento. Agora deve ter os dados. Beleza, Craven. Onde se escondeu o Lee? Que? Todos os alvos foram parar em um arquivo. O drone não tinha nada sobre o Lee. Mas ainda tenho que ajudar essas pessoas. Ou a cabeça delas vai parar na parede do Craven. Se tiver mais pássaros por aí, eu posso decifrar os dados pra saber quais são os alvos antes que seja tarde. Vou jogar os dados nos servidores do Spidey. O Pete vai querer ver isso. Mais parada secundária, será? Harry? Oi? Você tá com o Pete? Oi? Não. Escuta, eu vi você indo atrás daquele pássaro robô no noticiário. Precisa de suporte técnico? Tipo, pra comandar o aplicativo ou coisa assim? Na real, um amigo meu já tá fazendo isso. Saquei. Foi mal é que eu tô me sentindo inútil. E a minha mãe sempre dizia, se a oportunidade não bater, faça uma porta. Ela se foi e eu ainda peço conselhos pra ela. Isso é estranho? Não. É a mesma coisa comigo e o meu pai, às vezes. É bom saber que eu não tô sozinho. Valeu. E... Boa sorte aí. Pra você também. Talvez um conselho fosse bom agora. Você tá o pai? Bonitinha, né? É o mesmo dublador ou... Boa sorte aí. Boa sorte aí. Tchau, tchau. Pô, entendi. Nossa, fui de cara na parede, velho. Já até continuaram planando de boa. Tchau, tchau. Tivei sem querer, tá ligado? Olha a merda que ficou assim. Eu acho que eu devia ignorar todo o resto e me dedicar só a procurar o Lee. Se as pessoas precisam de ajuda, eu vou ajudar e eu vou achar o Lee. Se o Pete não puder, eu sou o Spider-Man e eu dou conta de tudo sozinho. Mas me deseja sorte. Valeu, pai. Te amo. E aí? Quem tá precisando de ajuda? Agora dá, hein? Acho que um grafiteiro deu uma exagerada. Melhor vez. Nossa, calaca. Cheguei. Ajudando uma pessoa por vez, senhora Parker. Você ajuda alguém ou você ajuda todo mundo? Top. Porra, tinha meio morreu, né, velho? Pancada. Tem, tem tempo. O que é isso? Eita! Eita! Oi, MJ. Oi, Miles. Eu falei com o Pit. Ele tá indo pra casa do Dr. Connors no Queens. Fica preparado caso ele queira ajuda. Na sério? O Pit pediu pra você me ligar? Bom, não, mas acho que dois Spider são melhores que um, né? Verdade. Tá, valeu, MJ. Parece que ele não quer me ajuda. Acho que vou visitar a Hayley. Vai não. Alvo não identificado. Aí dá pra fazer com os dois. A prisão. Monstro no Queens. Acho que vou fazer essa do Jazz. Eu não sei, tô sentindo que vai ser legal essa aqui. Vamos conversar. Oi, eu tenho novidade sobre os robôs misteriosos. Ok. Esse sinal de terceiros vem de longe. Tipo, de milhões de quilômetros. Tipo, tipo do espaço. Não. Eles devem tá mudando a localização, sei lá. É. Acho que eu consigo chegar na origem se você pegar só mais alguns. Ai, peraí! Foi mal, Genki. É, mas eu já resolvi tudo. Como eu tava dizendo antes... Não. Eles devem tá mudando a localização, sei lá. É. Acho que eu... Ai, segura aí! Hum, 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 hum. O telefone no caminhão apreendido era do tipo pré-ano 70, que tem letras. Halen 74321. O caminhão que escapou tinha o mesmo tipo? Tinha. Mas eu não tô entendendo. Os caminhões pré-ano 70 poluíam muito porque não tinham conversores catalíticos. O meu gabinete tentou tirá-los das ruas. Então agora tem pouquíssimos caminhões antigos nesse bairro. Se tivesse um jeito de localizar eles... Eu tive uma ideia. Mandou bem, mãe. Eu vou voltar pra ação. Se a minha mãe tiver certa sobre os caminhões, devem ter deixado algum resíduo pra trás. Ô, Miles, eu soube que vai ter um evento cheio de celebridades no museu. Se eu achar as peças que faltam, vai! Nunca fui pra um evento assim. Você quer ir? Achei que você não ia perguntar. E aí? Eu vou todo de preto? Chique e casual? Mano! Deixa eu focar. Tá. Ah... Boa sorte. Eu não acredito que alguém faria isso. Eu tava empolgado pra ver a exposição no museu todo. É uma situação chata isso aqui. Quer dizer, sabe... Você sabe como é importante pra mim proteger a história coletiva dessa comunidade. Eu sei. É por isso que eu espero que isso não acabe com o seu apoio. Beleza. Vamos ver se os caminhões deixaram alguma coisa pra trás. O Spider tá aqui. Spider, novidade? Tô seguindo pistas novas. Eu dou notícia. Isso aqui podia ser coisa de um caminhão pré-histórico. Hum... Esse cheiro de enxofre só pode ser de um motor velho. Minha nossa! Olá, ainda mais. Pra identificar a substância, eu tenho que me livrar dos contaminantes. E aí, Spider? A gente sabe que você vai ajudar nessa. Pode passar. Valeu! Aqui é um que desencadeasse tudo aqui e tirasse todos. Dá pra tirar, acho. Quase todos, né? Daria de uma vez? Opa! Não é pra remover os pontos de ancoragem. Deixa eu tentar de novo. É bom ou não destruir os pontos de ancoragem? Uh! Pronto! Hidrocarboneto aromático. Nunca que isso ia passar por um conversor catalítico. Oi, mãe. Cê tava certa. O caminhão era tão velho que deixou pra trás um contaminante muito forte. Fantástico. E você consegue localizar? Tô fazendo isso agora. Deu até esperança de que vamos conseguir achar tudo. Fazer o evento dar certo. E salvar um zil. Opa, opa, opa. Uma coisa de cada vez. Tá, eu sei. Bom, se cuida. E me fala o que você descobri. Desculpa, não deu pra ouvir. Enfim, entregamos tudo o que tínhamos. O resto caiu do caminhão. Então é bom o que acha, hein, Kenny? Eu entendo, senhor. A gente vai procurar o último menino. Eu falei, não falei? Ele não vai pagar a gente. Não. Ele vai pagar quando a gente entregar o saxofone. É, eu... A mãe do cara, velho. Eu acho que cê sabe por onde. Calma, enfiota. Ele é podre de rico. Só tem que deixar ele feliz. Já chega. Eu vou atrás daquele cara pra pegar meu... Eu não devia ter mostrado a cara. Cês acharam mesmo que não iam mais me ver? Como foi que o Spider achou a gente? Vou arrancar suas patinhas, aranha. Mais amiguinhos? Bora. Agora a gente acaba com o moleque. Porra daria, né? Por que não? Cê não quer ir. Cê não quer ir. Valeu. Droga. Até mais sim. Ok. Era isso. Hora de abrir o caminhão e pegar o resto das peças do museu. Iiii. Vazio? Já devem ter levado o que estava aqui para o chefe deles. Parece que tudo leva até aquele cara. Parece o celular de alguém. Tá, tem alguma coisa por aí que eles ainda estão procurando. Então, eu achei o segundo caminhão, mas estava vazio. Ah, não. Mas eles perderam um dos itens de algum jeito. O saxofone do Charlie Parker. Ah, Miles, vai até o CJ Walker Park. Tá, por quê? Uma estagiária disse que ouviu um cara falando sobre um saxofone que ele achou. E eu não acreditei de primeira. Ela é meio... Pote em tira. Se for o que esses caras perderam, parece que o chefe deles está muito afim de achar. E devia mesmo. O Charlie Parker é uma lenda. Aquele saxofone é valiosíssimo. Quem eu procuro no parque? Não sei o nome. Disseram que um trompetista estava falando disso. Trompetista, beleza. Obrigada, minha aranhita. Me manda notícias. Te quero. Tem que trocar de roupa antes. Não quero atrapalhar o festival. Onde que eu deixo o gatinho? Ok. Cadê o trompetista? Esse lugar está bem melhor agora do que quando o Fiske e a gang dele assumiram. Steph, e aí? Você veio com a Glória? Não, ela está trabalhando. Eu acabei de chegar, mas estou procurando um trompetista. Viu algum por aí? Viu, o Theo está aqui tocando trompete. O Theo toca trompete? Acho que ele estava perto daquele portão lá longe. Ótimo. Valeu, Steph. E dá um oi para a Glória por mim. Miles, como você está? Estou bem. Ocupado. E o trabalho na barbearia? Bombando, parceiro. Está curtindo o penteado? Demais. Demorou um pouco. Ele faz o corte no Miles, né? Dá para fazer uns cortes zica aqui, não? Oi, Camila. Miles, quer comer alguma coisa? Ah, não, valeu. Eu estou procurando o Theo. Você viu ele? Eu ando ocupada aqui, mas estou ouvindo ele. É só seguir o som do trompete. Beleza. Até mais. Olha quem está ali, ó. Valeu, pessoal. Oi, Spider-Man. Oi, Miles. Theo, que sonzeira, cara. Nossa, não sabia que você tocava trompete. Eu tento, eu tento. Viu? Eu ia te ligar. Quando eu estava arrumando o trompete na Keynote Music hoje de manhã, umas crianças trouxeram saxofone que acharam na rua. Eu pensei que podia ser aquele lá do museu. Eu não quero encrencar ninguém. Elas estavam tentando fazer a coisa certa. Claro, com certeza. Está falando da Keynote na Cathedral? Isso. Fala com o Eudine. Valeu. Vou passar lá agora. O trompete está ótimo, cara. Oi, mãe. Achei o saxofone. Eu estou indo buscar agora. Ai, bendito. A Angela vai ficar tão aliviada. Isso deve salvar o museu. Aí, sabia que o Theo toca trompete? E ele é ótimo. Tinha um público e tal. O parque todo estava curtindo. Por isso esse museu é tão importante. A música enriquece e aproxima a nossa comunidade. É a minha mãe ou a vereadora Morales falando? As duas. Tem cuidado, mi hijo. Ai, ai. Isso não é bom. Spider-Man, eu ia pôr um alerta no seu aplicativo. O que aconteceu aqui? Uns caras acabaram de levar o Eudine daqui à força. Eles foram por ali. Valeu, eu vou até lá. Melhor fazer uma varredura aqui. Oxi. Porra? Por que eu ia ter o taxofone com o Charlie Parker na minha lojinha? Oh, rapaziada. Se querem aprender a tocar, tem outros jeitos melhores. É o Spider. Pega ele. Acho que o Eudine foi arrastado naquela direção. Ai, mano. Olha aí o resto da banda. Demoraram. Peguem logo o Spider. Ah! 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 Eita! Eita! Obrigado, Spider-Man. Você está bem? Se eles deixaram as minhas chaves, está tudo certo. Toma. Pega e abre o porta-malas. A tira dele liga para o bom de rato que tem ali, né? Quando os bandidos estão se prendendo pelo mar, eles ficam em choque, né? O saxofone do Charlie Parker. Mais autêntico que isso não fica. Eu ia devolver ele para o museu, mas aqueles caras apareceram. Ele usou isso para gravar a obra-prima dele. Hornitology, 1946. Você é fã do Bird? Meu pai era. Eu não manjo de músicas antigas. Antigas. Quando um MC hoje em dia usa acentuação sincopada, intensifica o offbeat, flui dentro e fora do ritmo, é bebop puro. Eu vou ouvir com mais atenção na próxima. Eu vou devolver isso agora para o museu. Depois tenho que ligar para a seguradora. Tá bom. Valeu, cara. Se eu conseguir acessar o telefone, as caras estavam usando para se comunicar com quem está no comando. O gráfico é lá de ponta cabeça e é isso aí, né? Um monte de zero é a mesma coisa que usar a palavra senha como senha. Vai ser só uma reuniãozinha com uma mente criminosa. Tranquilo. É, concluiu. Top zero. Achei que ia ser mais legal. Mas acho que... Caralho, quantas vezes a gente vai falar isso? Não. Eles devem estar mudando a localização, sei lá. É. Acho que eu consigo chegar na origem se você pegar só mais algum. Eu quero cumprimentar quem está fazendo isso. Quem é? Hora de acabar com o chefe dessa operação. E achar o resto dos itens do museu. Ah, não terminou ainda, pô. Ah, bom. Ah, sei lá, né? Ganhei um monte de pontinha ali. Achei que tinha saco assim meio sem graça. Caralho, não tem viagem rápido para lugar nenhum também, né? Ó. Isso aqui é... Ponço do Quinx. Que isso. Que isso. Graças a vocês. Vamos lá. O outro Spider-Man cuida disso. 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 Deixa esse papo mais longo pra depois. Vou te pegar. Acertem ele com tudo. Presente pra mim? Vamos ter que ter uma conversinha, champs. Acho que agora acabou. Bora falar com o Darren pra entender essa história. Ah, obrigado, Spider-Man. Eu garanto que tem uma explicação bem plausível pra isso. Pareceu muito suspeito. Quero ver quando a vereadora Moralha soube que você tava no meio. O Leon chegou. Hora de pulverizar a canaia. Darren, pra trás. Nossa senhora. Muita gente. Ele tá na mira. Oh, explodiu o cara, velho. Oh, explodiu o cara, velho. O gato todo feliz ali, né, velho. Mas de brincadeira, ele tava bem aqui. Tô com o número dele. Parece que ele tá perto. Rapaz, já saiu no nitroso já, velho. Bandidos na cola do Darren. Eu não culpo eles. Eles querem a grana. Quem é esse? É o Luis. Darren, para o carro. Spider-Man. Pode pelo menos tirar esses caras da minha cola? Você não tava tentando recuperar nada. Eu sei que você é o mandante do roubo. Eu me importo com esses objetos. Você fingiu que se importava. E aí roubou o museu. É a história dessa comunidade. É a história da minha família. Não espero que você entenda. Acho que não sou eu quem não entende. Bora acabar com os outros bandidos antes. Eu tenho que acabar com isso e jogar esses caras na cadeia. Incluindo o Darren. Quase. Hora de lutar. A polícia tá vindo. Tenho que alcançar o Darren. Ha, você ainda tá aí? Olha, o meu pai foi um dos produtores musicais mais bem-sucedidos do mundo. Ele foi produtor de metade dos artistas daquele museu. Bom pra ele. Agora para o carro e me diz onde estão os outros itens. Agora sim. Não puxa não, Darren. Mas o quê? Ainda bem que eu lembrei qual era o freio. Melhor eu tirar minha carta qualquer dia. Só pra eu entender. Aquele papo de apoiar o museu. Todo aquele tempo que você ficou perguntando sobre operações de segurança. Era um golpe. Você queria era roubar a coleção? Minha família. Eu sei que você se importa com a música. Mas aquelas coisas não são suas. Elas são dessa comunidade. Vamos, senhor. Você tá preso. Esse evento não seria possível sem a nossa fantástica curadora Angela e toda a comunidade. A forma como nos unimos para recuperar os itens roubados foi algo sem igual. Tudo bem, tudo bem. Obrigada a todo mundo por salvarmos ele. E obrigada a você, Rio Mora, nossa vereadora. Que advogou o transferimento com você. Ai, que som maneiro. Eu tenho que estudar esse cara. Nossa prioridade. Eu acho que ela começou muito bem. Acho que a abuela tinha um livro sobre ela. Vou dar uma olhada em casa. Oi. Acho que deu tudo certo. Esse museu é demais. E tem tanta música que eu quero ouvir agora. Né? Mano, dá uma inspiração. Aí, bora tomar café da manhã amanhã pra eu te contar as minhas novas ideias de música? Fechou. Eu vou continuar por aqui. Miles, esse lugar não é demais? Não acredito que eu nunca tinha vindo aqui. Mas depois de saber do roubo, achei melhor dar uma olhada. Pelo que eu fiquei sabendo, aquele cara se convenceu de que tudo isso aqui era dele por direito. Tem gente que enfia cada loucura na cabeça. Oi, eu soube que você ajudou a achar o saxofone. Sim. Até segurei ele. O Bird fazia milagre com aquele pedaço de metal. Meu pai era mó fã do Charlie Parker. Ele ia gostar de saber que o saxofone vai ficar aqui pra ser admirado. E talvez levar todo mundo até a música. Música? Hum, é magia. Pra quem curte jazz, deve ter... Nossa, um monte de referência aqui da... Que a pessoa curte, né? Não. Ai, meu povo. Um dia eu também quero poder dizer que fiz a diferença. Além de tudo, era uma agente secreta combatendo nazistas. Josephine Baker, baita exemplo. Ai, tem gente demais. Melhor dar a volta. Na avenida Lennox, umas noites atrás, junto à palidez de uma luz fulgaz, Suave foi o seu balanço. Suave foi o seu balanço. Isso sim que é letra. Arte e música fazem a diferença no mundo. Bom, quem quiser ler depois as notas aí, vai dar um pause quando for no... Viravode na Twitch ou vídeo no YouTube. Porque, rapaz, tem que ficar cor pra ler. Ai, a gente esperava te encontrar aqui. Nossa, a sua mãe é fora de série. Ela é mesmo. Você acredita que aquele cara fingiu ser um doador e depois roubou o lugar? Tô chocada. Ainda bem que ele não fugiu. Verdade. Essas coisas têm que ficar aqui. Não na cobertura de um cara onde só ele vai ver. Sabia não? Ó. Cara, que da hora que outras pessoas conseguiram fazer música e salvar o mundo. É, chute. Ângela, eu sou o Miles, filho da vereadora Morales. Miles, ela fala de você o tempo todo. Meus parabéns pela exposição. Que bom que deu tudo certo. Graças à sua mãe e ao Spider-Man, claro. Nossa, essa vizinhança tem muita sorte de ter os dois. Que porra é essa? O cara roubou meu gato. Foi eu que peguei dele, né, gente? Porque ele tava com ele quando tava tocando saxofone lá, né? A gente seria melhor ver se o saxofone tá no lugar certo. Foi a sua dica que ajudou a recuperar o saxofone. Ah, não é pra tanto. Foi o nosso Spider-Man. O cara, não o gato. Bom, foi um esforço da comunidade. Na verdade, o gato é dele. O gato é dele, mas a gente leva pra passear. Ah, é isso? É um tosco. Bom, é melhor do que no cyberpunk lá, dançando em primeira pessoa. Nossa, a dançinha é muito porcaria, velho. Então o bebop deixa mesmo os músicos exibirem. O saxofone que a gente pegou, né? O que não tava certo? É isso que os MCs fazem. Eu tenho que ouvir mais. É melhor eu terminar de olhar antes de falar com a minha mãe e sair. O maluco no cantinho ali, velho. Obrigada a todos. Muito obrigada. A Angela me disse que o museu recebeu um número recorde de novos membros. Sério? Eles vão ficar bem. Não teria conseguido sem você, mãe. Escuta. E se a gente se unir mesmo na próxima? Posso ter meu próprio traje. Mãe! Um traje cheio de pio? Mãe, para. 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 Pode esquecer. Dança comigo. Me ensina a salsa. E aí? Nossa! Dez! Acho que agora foi, né, gente? Caraca! Olha só o traje que a gente desbloqueou, cara! Rapaz, achei que ia ficar com esse até o final Mas não sei não Nossa, parece ser mó da hora É, não, parecia mais legal na Miniatura Mas é legalzinho Nossa, o sapato é feio Ou não, não sei Ah, mas tem outras cores ali Pô, parecia mais legal Na miniatura Acho que o do gato ainda é mais legal Porra, aí liberou viagem rápida Top Bom, já que ganhamos tanta fichinha de herói Vamos ver o que dá pra gente botar aqui Aumentar o dano, né Deixa eu ver aqui, aumentar o dano no ar Ataque inimigo Para o ataque Bom, bastante no ar, né Olha, já dá pra emendar aqui Aumentar o dano, hein Ó Fichas da cidade A outra parada Aí aqui acabou Deu pra dar uma boa upada No nosso dano agora Cara Que bom, né Vou liberar de qualquer forma Vamos ver aqui em técnica Um pontinho só Tinha aqui, né cara Tem que ver depois os outros Esquio aqui, mano Ó, esse aqui foi bem útil Por exemplo Capidade de recargar Até que às vezes eu solto Umas esquivas perfeitas Hum, tem que ser uma boa Deixa eu ver O que que vem depois Acho que o que vem ali depois é bom, hein Aqui ó Tem que lembrar de usar depois, né Tem que lembrar de usar depois, né Bom O Miranha Depois a missão principal Vai ser qual? Pit está procurando o Conor Vou ficar atento caso ele precise de ajuda Mas que a gente saiu Tá 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 Vai chamar a Hill? Sua arte responsável Tenha as boas-vindas A renomada artista de rua Ah, não É a Hayley, velho Hayley Cooper Oi, Danica Sou o Gangly Interprete da Hill Ela está do meu lado Ela disse que está Preocupada Ah, não Tem a paradinha que fala Ó, lá Eu ainda estou aprendendo Ótimo Bem-vindos Então, Hayley Conta mais sobre a sua coalizão Obrigada, Danica E obrigada por interpretar, Danica Você está indo muito bem Ah, valeu É Eu nasci surda A língua de sinais Não era fácil no começo Então, eu desenhava meus sentimentos Eu me comunicava pela arte Ainda faço isso Então, quando eu achei uma cópia De uma obra minha à venda Senti como se Uma parte de mim Tivesse sido roubada Foi aí que eu comecei A coalizão artística Cooper Um sindicato Que protege todos os artistas De Nova York Contra roubos Que massa Já era hora de termos alguém Para combater esses roubos Você pode falar mais Sobre o que a coalizão Está fazendo Para proteger os artistas? A gente se ajuda Vê se não tem cópia Vê se não tem cópias onde não devia ter E a gente tem ativistas digitais De olho em negociações online Não autorizadas São 63 artistas no total E cada dia chegam mais Adorei Uma ótima organização Protegendo pessoas incríveis Como os artistas iniciantes Podem entrar em contato? Pelo nosso site O link está na página inicial Do blog do Dennycast É só mandar uma ou duas fotos Das suas obras Seu peso e Não Seu nome E a gente entra em contato É isso aí, pessoal A coalizão artística Cooper Quer dar algum recado Antes da gente se despedir? Sim Não roubem arte Não é legal Assina embaixo, Hailey Ah, isso fui eu A Hailey diz que se você roubar O artista vai te assombrar Quando morrer Não dá pra provar o contrário Falou, Denny jovens Hum Rapaz, tá mó alto, hein? Dá um mergulho cabuloso aí? Tá. Mas tá ligado que... Posso morrer, né? Tá com o Nando de queda. Ah, vou... No último momento, eu vou apertar a Tiazinha e vai ser muito top. Minha nossa. Ai! Ai, ai. Como faz pra dar aquele pulo top dele lá do filme, velho? Será que eu tenho que tá olhando pra trás? É, foi uma merda, né? É que eu usei o botão do mergulho mesmo, tá ligado? Não só me joguei. Eu quero dar aquele pulo top dele lá. Caralho, vai, meu filho. É, não dá pra eu virar. Ele não vira aqui? Como será que eu faço aquele pulinho lá top, gente? Será que eu tenho que fazer alguma manobrinha? Ele deu um soco, tá ligado? Ô, meu Deus. Deixa eu ir devagar, senão não vai. Alguém sabe? Tem algum esquema pra gente fazer? Pra dar aquele pulinho da hora dele lá? Aqui ali, logo debaixo desse aqui, tem um prédiozinho. Deixa eu ver desse lado. Aqui já dá pra ir mais direto. É, não sei. Só vai, que nem doido. É que eu não consigo virar de quase quando eu tô na beiradinha ali do negócio. É, eu usei o botão de acrobacia, mas, né? Ele já... Acho que só quando ele já tá caindo que dá pra fazer o bagulho. Ó, ele faz essa bosta aí, ó. Que merda. Não é o botão de acrobacia? Não sei. Deve ser, mas, talvez, de algum jeito mais específico. Não é coisa do traje? Que muda a animação? Fone. Fone. Não sei. Tem traje que muda a animação. Ah, eu não sei. Ah, o traje... Não. Acho que não. Nossa, ele ficou uma posição mó esquisita, tá ligado? Ah, é. Oi? Ah, mas tá bom. Uma hora a gente descobre. Ah, não sei. Será que tem que botar o traje do filme? O que é isso aqui? Parece... Mas não sei nem se eu tenho o certinho do filme certinho, né? Esse aqui conta. Ah, tem que correr. Correr sem pular. Mas não nesse lugar desse aqui, né? Ah, não. Aí, ó. Aqui serviu. Ui. Acho que é isso mesmo, então. Correr sem... Sem pular mesmo. Ó, tipo aqui, ó. Vamos lá. Aí sim, ó. O que é isso? Não fez sentido nenhum, velho. Ai, caralho, velho. Que porra foi essa, tá ligado? Ai. Nem encostou, tá ligado? Será que bateu? Que ele desmaiou no ar? Ó. Ó. Aqui tem que correr, né, velho? Deixa eu ver um lugarzinho legal. Aqui, ó. Nossa, é meio tosco, né? Meio bruto, assim, ó o bagulho. Quando você joga uma teiazinha, tá, né? Quando tá prestes a se esborrachar no chão, tá, né? Mas legalzinho, né? Legalzinho. Então é isso mesmo. Tipo, é pegar... E... Se jogar. Sem apertar pulo, nem nada. Nossa. É. Dessa vez não deu tempo. Que grande cara. Ai, ai, ai. Enquanto faz essa queda, aperta o quadrado. Beleza. Valeu pelo resumo. Caralho, velho. Machucou um pouquinho, viu? Nossa, onde eu fui parar, velho? Venha. Entra. É. Não muda nada, não. É o mesmo tipo de manobra. Hum. O chão tá bem, eu acho. É, porque o... O miranha fica de boa, né? Mas o chão... Rapaz... Quando eu tiver caindo de costas, fazer o bagulho de mergulhar. Tem que... Tem que tá de costas. Vem. Ah, entendi. Ah, entendi, pô. Aí é massa. Aí é massa. Tem que segurar o quadrado. Pode ficar apertando não. Pô, da hora demais. Pô, da hora demais. Ah, entendi, pô. Aí é massa. Era esse? Vocês estavam falando? Top. Uh. Ah. Droga. É, deixar muito em cima da hora É muito perigoso, gente É muito perigoso, tá? Ai, caralho, velho É foda Bom, é isso